Uma sociedade melhor. A partir de agora, você pergunta e a gente responde. Ligue e participe no ar, respondendo aos ouvintes. Apresentação, Valdemir Cruz. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos mais uma vez entrando no ar com o programa Respondendo aos Ouvintes. Conosco aqui, quem está no Facebook já está vendo, o nosso amigo Djalma Santos e o nosso não tão amigo também, o Antônio de Pádua Barbosa, que está aqui conosco, o Antônio Alterna aqui com a Miranda, o Djalma está toda semana aqui conosco, a quem antecipadamente sempre agradecemos pela ajuda que nos traz aqui. Lembrando, como sempre fazemos aqui às quartas-feiras, que as perguntas são feitas, devem ser feitas, segundo os princípios doutrinários espíritas. Lembrando também que não temos todas as respostas, não sabemos tudo, e se tivermos alguma dúvida, vamos consultar aqui os livros, vamos consultar quem sabe mais, vamos deixar para a semana que vem, para o próximo programa, porque não nos colocamos aqui como doutores do Espiritismo. Nos colocamos aqui como estudantes da doutrina espírita e que temos a oportunidade de ter um microfone para dividir com você esse nosso conhecimento, meu, do Antônio, do Djalma, da Miranda, enfim, de todos que participam conosco. E hoje eu quero começar o programa de uma maneira diferente. Eu recebi um e-mail ontem, ou antes de ontem, do Luiz Felipe Coelho. E o Luiz Felipe disse que eu, de alguma maneira, não o respeitei, a sua dificuldade, o seu problema. E eu quero antecipadamente pedir desculpas. Eu não sei, eu não me lembro qualquer coisa que tenha falado que tenha sido desrespeitoso. Normalmente, eu não tenho por hábito desrespeitar ninguém. Todos nós aqui temos um cuidado grande em sempre respeitar todas as pessoas. No meu caso até, em função até da minha profissão, a coisa que eu mais faço é ouvir. E eu tenho que aprender a respeitar aquele meu, aquele colega, aquele companheiro que está na minha frente. A ouvir sem ideias preconcebidas, a ouvir sem julgamentos. Por isso, Felipe, se eu te ofendi, Luiz Felipe, eu te peço desculpas. Com certeza não foi a minha intenção. Eu posso ter falado alguma coisa aqui que você não interpretou corretamente. Ou eu disse efetivamente alguma coisa errada. Que eu não sei qual o programa, por isso eu não pude ouvir para saber o que eu falei de errado. E te peço de público, já que eu mandei um e-mail para você e o e-mail voltou, eu mandei uma mensagem pelo Facebook e também voltou. Então, eu te peço que, por favor, me envie o programa e o dia que eu cometi esse deslize que eu vou ouvir e vou retificar de novo, se for o caso, no ar. Então, de qualquer maneira, eu te peço desculpas porque não tenho a mínima intenção, com certeza, de ofender ninguém. Nenhum de nós aqui. Ok, Luiz Felipe? E muito obrigado pelo seu e-mail, muito obrigado pela sua crítica, pela sua participação. A gente precisa disso. É assim que a gente aprende, é assim que a gente cresce. Dito isto, vamos começar, então, a responder aos nossos ouvintes, que fizeram perguntas, aliás, da semana passada, ficaram poucas perguntas. Em realidade, só ficou uma pergunta aqui do Fabiano, lá de Japeri. Então, você pode participar hoje, mais do que nunca, porque não temos respostas, não temos perguntas, da semana passada. Vamos começar respondendo vocês hoje. Antônio, o Fabiano, lá de Japeri, ele diz assim, Jesus, segundo os evangelistas, encarnou de uma virgem. Essa é a questão, é a pergunta. Seria isso uma parábola? Pergunta ao Fabiano. Bem, Fabiano, na realidade, não é bem uma parábola, né? Isso trata-se de uma lenda. Lendas são histórias, assim, fantasiosas, a respeito de personagens importantes. Da nossa história, geralmente líderes religiosos, ou guerreiros, ou imperadores, reis. Essas pessoas todas têm a vida, depois que morrem, contada com lendas, histórias fantasiosas a respeito deles. Você veja o caso de El Cid, na Espanha, que dizem que depois de morto ainda cavalgou e na batalha venceu os mouros. Você vê o caso de São Jorge, que venceu o dragão. Você vê o caso do Robin Hood. São lendas, são guerreiros. Agora, há lendas sobre religiosos também. E essa história de Jesus ter sido nascido de uma virgem, era comum em todas aquelas religiões da época. Porque a pessoa, quando era tida como um líder religioso, um representante de Deus, ou às vezes o próprio Deus, como Jesus é considerado por algumas religiões o próprio Deus encarnado, É inconcebível para essas pessoas que aceitam como um Deus, que ele tinha sido parido por uma mulher comum. Isso é, na cabeça dessas pessoas, isso é muito difícil de ser aceito. Então, nada mais compreensível que se crie em torno desse personagem, várias lendas. Como o corpo dele ter acendido ao céu fisicamente. São, assim, coisas arbitrárias, coisas impossíveis biologicamente. Mas as pessoas preferem acreditar na impossibilidade biológica do que buscar a interpretação mais simples, a mais comum. Não querem seguir aquela lei da parcimônia que diz que você tem que buscar de todas as possíveis respostas a uma situação. Busca a mais simples, porque com certeza deve ser a mais certa, a mais simples. As pessoas não querem, porque destacam aquele personagem dos outros. E se ele for considerado como tendo nascido de uma mulher comum, ele já ficou igual aos outros. Então, a gente compreende muito isso, mas hoje em dia, é biologicamente impossível alguém ser parido por uma virgem. Vamos conceber, não ser através de uma cesariana. Ele ser concebido por uma virgem pode ser, até hoje tem inseminação artificial aí, que pode ser. Hoje em dia, ser parido por uma virgem também, porque pode ser por uma cesariana. Mas naquela época, me desculpe, mas isso é uma lenda. Joma, o que você diz para o nosso amigo Fabiano? Olha, antes do cristianismo, nós tínhamos a mitologia e tínhamos o paganismo. E eles tinham deuses e deusas que eram consideradas virgens. Quando houve a ideia do cristianismo, no século III, que Teodoso... Primeiro que o outro imperador, Constantino, facilitou o cristianismo. Eles poderiam exercer a religião. O Teodoso oficializou o cristianismo, quer dizer, acabou o paganismo e acabou a mitologia. Agora é o cristianismo. Mas pegaram os resquícios do paganismo e da mitologia. Fizeram uma junção, juntou aquilo tudo e criou o cristianismo. Como o Cristo, como sendo o líder do cristianismo. E o nosso Antônio expressou muito bem, quer dizer, como você vai ter um líder total se a mãe dele é uma pessoa comum. Se ele é comum, né? Se ele é de uma maneira comum. Então criaram a ideia da Virgem Maria. Foi uma ideia criada com a criação da igreja apostólica, católica e apostólica romana. Foi uma criação do cristianismo nascente. Isso pegou, ficou. Depois que o negócio é... Para tirar é muito difícil. Eu até acredito no seguinte, que mesmo que o Espiritismo avance, mas avance muito, e está avançando, dificilmente eles vão mudar alguma coisa. Mesmo que as religiões adotem os nossos princípios, vai chegar uma época em que as outras religiões vão adotar a reencarnação, vão adotar a lei de causas e efeitos. Quase todos os princípios da religião serão adotados. Mas não vão mudar aqueles conceitos antigos. Vão continuar com as antigas. Adotar nós e permanecer com as ideias antivas. Inclusive a Virgindade de Maria vai continuar. E aqui, Fabiano, me permitam também aqui uma parte, a minha maneira de perceber isso. Até porque o Velho Testamento anuncia que o Messias viria de uma virgem, etc. Só que quando nós falamos aqui em virgindade, Fabiano, ou quando os amigos lá, os profetas, falaram em virgindade, não falaram em virgindade em termos de um imen, em termos de sexual. Virgindade é uma pureza que nós trazemos na alma. É uma pureza que nós trazemos no coração. Então, eu tenho um pensamento, se eu for um espírito puro, eu tenho um pensamento virgem. Eu tenho um pensamento limpo, imaculado. Daí a imaculada, né? Maria a imaculada, porque ela não tinha mácula. Daí a virgindade. Eu entendo virgindade, Fabiano, nesse sentido. Se você tiver outras opiniões, ou alguém tiver outras opiniões, e quiser compartilhar conosco, por favor, fiquemos à vontade. Veja bem. Quando no Velho Testamento eles fazem a anunciação que o Messias seria concebido por uma virgem, é porque ele não seria concebido, por exemplo, por uma viúva. Que existiam mulheres em segundo casamento, na natureza. Se ela ficava viúva, ela não tinha que casar com o irmão do falecido, não dizia da lei rosaica disso. Então, é para dizer, ele não vai ser filho de uma viúva, vai ser filho de uma virgem. Todas as mulheres, quando casavam em primeira anúpsis naquela época, eram virgens. Elas se casavam com 13, 14 anos. Logo após a primeira menstruação, já procuravam um casamento. Então, era natural que ela fosse, ou seja, ele seria concebido por uma virgem. Não quer dizer que seria parido por uma virgem. Mas a cabeça das pessoas vai criando isso, como você falou. Isso vem muito da mitologia greco-romana. Eu vou lembrar de um fato importantíssimo. Naquela época, os deuses possuíam as mulheres comuns. Possuíam. Havia essa mistura, essa coisa toda. Então, criou-se essa ideia que Deus, no caso, o Deus único também, o Deus de Boas Gerais, também poderia possuir. Mas a gente vê que com a apresentação do Ângel Maria, ela já estava em comunhão com José. Havia já a comunhão física. Perfeito. Eu fico com o Valdirinho com a pureza. É uma questão de pureza. Fabiano, essa é a nossa opinião, é o nosso conhecimento dentro dos que estudamos de doutrina espírita. Lembramos de novo que não temos aqui a última palavra, não somos os doutores, mas apenas estudamos um pouco e dividimos esse conhecimento com os nossos ouvintes. O tal do Perseu, a lenda de Perseu, era filho de Zeus. Sim. Também a mãe dela era vira. Ela foi possuída por um espírito. Zeus conseguia. Exatamente. Tinha inúmeras mulheres. Ele se fazia, se apresentava como homem e tinha inúmeras mulheres. Djalma, a Júlia, lá do Recreio dos Bandeirantes. Ela disse, pertenço a uma família no qual os hábitos de lazer são fumo, bebidas, bebidas alcoólicas, música com letra de baixo calão e fofocas. Sou espírita há alguns anos e não tenho mais vontade de me reunir, nem mesmo no Natal, em que eu quis passar com eles. Passei com meu esposo e filha. Fizemos nossas orações, o culto e ficamos na nossa casa. Sendo que somos criticados e denominados como estranhos. Estranhos aqui, entre aspas. Estranhos pela família. Como a doutrina espírita pode me ajudar a lidar com isso, a entender esse processo? Ora, minha querida amiga, no meu ponto de vista, você não deve fugir dos problemas. Não deve fugir. É o seu, o seu. Na vida, o maior ajuda o menor. Aquele que tem mais conhecimento. Agora, você pode até não ter condições de ajudar de uma forma direta. Mas, aos poucos, você pode minar essas forças sombrias que estão se abatendo sobre os seus familiares. E você tem responsabilidade sobre os seus familiares, mesmo sendo espírita, tendo conhecimento das verdades eternas. Você pode, aos poucos, informando, principalmente através da mãe, que é uma pessoa mais sensível, através da mãe, informando a respeito do perigo do fumo, do perigo do álcool, do perigo das drogas, do perigo das palavras de baixo calão. Essas viciações perturbam. Essas viciações, elas causam desentendimento dentro dos lares, causa depressão, causa obsessão. Agora, você não pode chegar diretamente e atacar, não. Você precisa ter uma certa diplomacia para chegar. A fugir dos problemas, principalmente sendo aparentena familiar, não é uma boa ideia. A ideia é combater isso de uma forma indireta, aos poucos, como os outros dizem, comendo mingau pelas beiradas. Mas você precisa fazer isso. É um dever seu. Você veio já com essa missão. Olha só. Esses parentes dela, muito possivelmente, precisam largar esse comportamento. Claro. Esse comportamento vicioso, essas manias e tal, eles precisam largar. E quem não garante que ela é o instrumento da espiritualidade para ajudá-las a largar isso? Então, ela não pode se afastar. Vamos supor que não fosse com a família. Fosse no emprego dela. Ela trabalha numa repartição, no escritório, onde todo mundo é assim. Você vai largar o emprego? Você não vai largar o emprego? Então, como é que vai largar a família? Eu acho que você tem que, como falou de João, você tem que passar para eles a mensagem correta que você aprende com a doutrina, mas de forma indireta. Como dizia São Francisco de Assis, ide e pregai, 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 mesmo até que precise usar palavras. Ou seja, você tem que pregar com as suas ações, com o seu exemplo. Até ficando em silêncio. Em silêncio. Com certeza. E mostrando a eles que você não tem ojeriza a eles, você não perdeu o amor por eles, porque eles têm esse comportamento. Então, eles vão ficar estranhando. Poxa vida, a gente apronta, apronta e ela dá tranquila. Essa é a diferença que você tem que mostrar. Se você está um pouco acima desse tipo de comportamento, a maneira de mostrar é assim. Ficando isolada, você não vai mostrar para ninguém que você é que faz a diferença. Então, e talvez seja a sua prova nesta encarnação ter que, entre aspas, aturar essa circunstância. E se fossem seus filhos, você ia deixar então, amiga, numa boa. Faça um sacrifício, ore quando tiver que encontrar com eles para você levar boas companhias com você e encare a situação numa boa, com elegância. Como a minha mãe costumava dizer, encarar as coisas com elegância. E sem rebater nada. Sem falar nada. Nem fale que é conto, nem dê conselho, nada disso. Apenas comporte-se como você acha que é o certo. Você ora antes de sair de casa, ora quando chegar, fique em silêncio quando eles estiverem falando bobagem, finge que não ouve, deixa passar, procure mudar o assunto e vai tocando. Porque se não, se for seu compromisso com eles e você não aturar agora, vai voltar tudo de novo na próxima vez. Vai ter que reencontrá-los, Júlia. Talvez em situações piores. Pior. Ô Júlia, enquanto os amigos aqui estavam falando, eu me lembrei da carta de Pedro. A primeira carta de Pedro. Eu não lembro o capítulo, o versículo, mas está escrito lá. O amor cobre a multidão dos pecados. A partir do momento que nós colocarmos amor, é claro que eu sei que é difícil, eu não tenho ainda condições de amar como Pedro recomenda, como Jesus amou. Eu não tenho essa condição, eu sei disso. E creio que você não tenha. Mas a partir do momento que nos esforcemos para demonstrar esse amor, nós vamos cobrindo a multidão dos pecados. Porque a luz, Júlia, é impagável. A treva nunca vence a luz. É o contrário. Se você acende um fósforo no meio das trevas, você ilumina um espaço. Mas a treva não cobre a luz. Então, como lembraram aqui os nossos irmãos, o Djalma aqui, o Antônio, é muito importante que você faça esse trabalho, que você ajude aí a sua família a superar essa dificuldade. Tá bom, Júlia? Um grande abraço para você. E a outra nossa amiga aqui, não, é um amigo, Leandro, lá de Nova Iguaçu. Ele diz que minha mãe é uma pessoa mentalmente doente. Simula doenças, tombos, machucados no próprio corpo e fala em suicídio. Quando levamos no hospital, por dores que ela diz sentir no peito, os médicos dizem que ela não tem nada. Neste Natal, sequer aceitou o contato dos filhos. Porém, meu pai diz que ela tem apenas depressão. Eu e meus irmãos nos prontificamos para levá-la a uma ajuda profissional. Mas meu pai não aceita a realidade e não permite. Por favor, além de orar, como posso ajudar minha mãe? Ô Leandro, me permita começar aqui. Normalmente eu peço aos meus amigos para começar, né? Mas esse tema que é mais da minha área. Então me permitam começar. Primeiro, a sua mãe é doente. Com toda certeza. E aí, lembro, capítulo 6 do Evangelho, segundo o Espiritismo. O Cristo Consolador, Jesus diz lá. Eu vim para os doentes. Os doentes é que precisam de médico. E eu sou o médico das almas. Afirma Jesus. Então, com toda certeza, a tua mãe precisa de ajuda. E claro que a depressão, por ser uma doença muito atroz, uma doença muito grave, que leva efetivamente as pessoas ao suicídio, ela precisa de um acompanhamento, de uma atenção maior. Mas nem sempre as pessoas que estão doentes têm essa noção ou têm vontade de sair daquele espaço. Elas não têm vontade de se mexer. Muitas vezes, elas estão adoecidas, vendo coisas para fazer, e elas não têm energia. Elas não têm coragem para se levantar e trabalhar e fazer. Muito menos buscar uma ajuda. E um outro aspecto que a gente vê, os doentes, de uma maneira geral, entre os quais, dentro os quais eu me incluo, todos somos adoecidos nesse planeta. E todos gostamos do papel de vítima. Isso a gente aprende dentro de um processo psicoterápico e aprende a se conhecer um pouco mais e aí se libertando aos poucos dessa vitimização. Mas, de uma maneira geral, nós gostamos muito ainda desse papel. Por isso, além de orar, converse com profissionais, com psicólogos, converse com médicos, vê se ela toma um remédio, pelo menos para sair do estado de depressão. E após sair do estado de depressão, leve-a a um processo psicoterápico. Você está em Nova Iguaçu, a gente tem amigos aí em Nova Iguaçu, se você quiser, até indico o nome de um amigo aí de Nova Iguaçu que pode atender a sua mãe. E converse com o seu pai, para que ele a aceite, inclusive ajudá-la, porque ela precisa de ajuda. Com toda a certeza, hoje, Leandro, é a pessoa que mais precisa de ajuda na sua casa. Eu gostaria de sugerir que ele fizesse o seguinte, ele fosse ao terapeuta, ele falar com o terapeuta, e propusesse ao terapeuta conversar com o pai dele, levar o seu pai ao terapeuta. Não para ser consultado, por ter algum problema, mas para ele entender o que está se passando com a sua mãe. Sim, percebe. É assim como o Valdirinho está explicando aqui, grosso modo, porque ele não tem noção exata dos detalhes, ele está dando uma opinião geral, claro que um terapeuta conversando diretamente com você, você contando o que está acontecendo, e você levando o seu pai, esse terapeuta vai poder mostrar ao seu pai que a sua mãe tem uma doença grave, que tem que ser tratada. Porque talvez o impecível não seja a sua mãe, como você falou, seu pai não aceita que ela esteja doente. Então, talvez seu pai que precise, não de um tratamento, mas de um convencimento. Aí você tenta levar ao terapeuta, e ele, se Deus quiser, vai ter a capacidade de convencer o seu pai de que sua mãe realmente precisa de um tratamento sério. Alguma coisa, Dioma, acrescentar? Eu acredito no seguinte, que eles estão muito impressionados com a parte física, mas a doença dela é mental. E é uma doença mental que já está refletindo a parte física. Com certeza, todo tipo de doença mental, você que é psicólogo sabe isso, ela reflete, acaba refletindo a parte física. Então, há necessidade de combater os dois lados, mas há necessidade de consultar, de preferência, levar ela num local religioso, para que ela possa obter informações a respeito dessa doença mental. No caso, uma casa espírita, onde ela seja tratada, passe por um processo de evangelização, receba água fluidificada, receba passes, e aconselhamento, passe por um desenvolvimento religioso, do evangélico, um estudo evangélico, frequentar palestras, e um psicólogo, que vai aconselhá-la a procurar uma atividade, para que ela possa mudar de áreas, mudar de rumo, alguma coisa que possa, assim, direcioná-la para o lado certo da vida. E se não, vai piorar cada vez mais. Agravando a parte mental, com certeza vai agravar a parte física. Perfeito. Estamos fechando aqui o primeiro bloco. Mandar aqui um abraço lá para a Daniele Batista, que está lá em Valência, na Espanha, a Espanha com a Rádio Rio de Janeiro. Espanha sempre na escuta. Obrigado, Daniele, pela sua ajuda. Rosângela Costa, no segundo bloco, eu começo conversando com você. Está bem? Um abraço para você, e a gente volta em alguns minutos. Até já. Ligue 188 e receba apoio emocional. Rádio Rio de Janeiro Para você que gosta de estar atualizado, vem aí o 5º Congresso Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Você não pode perder vagas limitadas, dias 12, 13 e 14 de outubro de 2018, no Centro de Convenções Sul América. Venha participar deste momento único, com palestras doutrinárias de grandes expositores espíritas da atualidade. 150 anos de agênese, iluminando novos tempos. Pagamento da inscrição facilitado pelo site www.ceerge.org.br. Realização, Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Aviso importante. Constatamos que, desde novembro, o banco deixou de enviar os boletos para vários contribuintes do Clube da Fraternidade, que não cadastraram o seu CPF em nosso sistema. A direção da Rádio Rio de Janeiro buscou facilitar esta atualização, enviando carta com selo para resposta, mas 1.200 mantenedores ainda não realizaram o cadastramento. Agora, dependemos que você ligue o mais rápido possível para 21 3386 1422 ou envie e-mail para clubedafraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br e cadastre o seu CPF. Em caráter de urgência, você também poderá fazer o seu depósito em uma de nossas contas. Veja no site os números das contas bancárias Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e Caixa Econômica Federal. A rádio precisa de você para manter a programação no ar. O não recebimento do seu boleto bancário afetará duramente as finanças da rádio, impactando na operacionalização de sua programação. Contamos com a sua participação. O mundo tem perguntas. O Espiritismo pode oferecer muitas respostas. Fique por dentro dos temas da atualidade à luz do Espiritismo. Conheça a revista CELD, uma publicação mensal do Centro Espírita Leão Deni, que aborda grandes temas do cotidiano à luz da doutrina espírita. Assine já e receba a revista em sua casa por um ano com desconto de 33%. São 12 edições por apenas R$ 79,90. Frete grátis. E você, ao se identificar como ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, fazendo a sua assinatura anual, ganhará mais uma revista de brinde. Contatos, e-mail, distribuidor.com.br ou ligue 21-2452-7700. Revista CELD. Leia mais. Reflita mais. Rádio Rio de Janeiro construindo o mundo melhor Da obra literária de Raul Teixeira, a editora Frater apresenta os livros Desafios da Vida Familiar e Quem é o Cristo, ambos psicografados através da mediunidade de Raul Teixeira. Um excelente presente de Natal. Você pode comprar em nossa loja virtual, editorafrater.com.br, com 10% de desconto ou com o frete grátis. Você escolhe. Se desejar, entre em contato pelo telefone 21-2620-9824 repetindo 21-2620-9824 ou por e-mail editora arroba editorafrater.com.br A Companhia Teatral Os Mensageiros apresenta Entre Dois Mundos Pensa Teatral de Chico Xavier e Divaldo Franco Entre Dois Mundos Espíritos Anônimos e Famosos explicam o que encontraram após a desencarnação. Única apresentação 21 de janeiro domingo às 5 da tarde no Parque Madureira Rua Bernardino de Andrade 200 Não perca Entre Dois Mundos Participação especial a Natasha Mequena Garanta já o seu ingresso Informações 3088-6519 3088-6519 Rádio Rio de Janeiro 1400 AM 13 horas e 29 minutos Voltamos a apresentar Respondendo aos ouvintes Apresentação Valdemir Cruz Bem, queridos amigos Queridos ouvintes Estamos de volta com o programa Respondendo aos Ouvintes Hoje os nossos convidados O Djalma Santos e o Antônio de Pádua Barbosa respondendo aos nossos ouvintes segundo os princípios doutrinários espíritas Quando nós terminamos o primeiro bloco aqui eu disse que começaria conversando com a Rosângela Costa aqui via Facebook A Rosângela faz aqui uma afirmativa que parece Rosângela que houve uma confusão houve um ruído aí nas comunicações Ela diz aqui não concordo com o Antônio em tratar Maria como personagem pois ela foi real verdadeira Querido Antônio você não acha? E aí Rosângela vale um comentário até como eu abri o programa hoje eu abri o programa pedindo desculpas ao Luiz Felipe porque ele achou que eu tinha dito alguma coisa isso é efetivamente até posso ter dito eu não me lembro mas que o ofendeu ou que ele não entendeu eu ouvi a resposta do Antônio Rosângela e não entendia como ele tendo tratado Maria como uma personagem de ficção nós podemos dizer Jesus foi um personagem marcante na história do planeta não temos dúvida disso Gandhi foi um grande personagem da Índia e não estamos falando de ficção estamos falando de pessoas reais e todos nós principalmente nós espíritas que amamos a Maria e gostamos assim imensamente da Maria como o segundo espírito mais iluminado que veio à Terra então claro que o Antônio como espírita não diria isso mas só a minha explicação porque eu comecei o programa eu vou passar para o Antônio para ele conversar com você um pouco e você até minha querida já que ela tratou de querido veja bem ele já respondeu por mim porque na realidade as palavras tem às vezes diversas acepções eu concordo com você que personagem pode se referir a algo fictício no teatro nos romances literários aquilo são personagens fictícios mas o personagem vem da palavra persona quer dizer pessoa então a gente trata a personagens ilustres você diria por exemplo que Pedro Alves Cabral não existiu que Dom Pedro I não existiu existiram mas são personagens da nossa história então eu estava me refendo a personagens como grandes reis imperadores guerreiros famosos não é verdade e líderes religiosos são personagens da história eu não incluí Maria exatamente nem citei Maria como um desses personagens mas ela também é um personagem importante da nossa história religiosa não é verdade então talvez tenha sido essa pequena confusão que você fez com as minhas palavras mas personagens a que eu quis me referir é de personagens ilustres personagens notórios porque o povo só vai fazer essa idolatria criar essas lendas em cima de personagens ilustres não vai criar em cima de uns perrapados como eu por exemplo ninguém vai inventar uma lenda a meu respeito não é verdade agora talvez o meu chará o Antônio de Padua o Santo que foi um personagem importante do cristianismo do milênio passado devem existir lendas sobre ele não sei nem se essa história que conta a respeito dele tenha sido verdade pode ser lenda mas ele era um personagem ilustre eu não sou eu sou um qualquer e vou continuar essa condição por muito tempo ainda ok ok Rosângela obrigado pela sua participação e os amigos do Facebook às vezes eu não consigo responder todos porque o Facebook eu tenho acesso depois eu posso chegar em casa e responder o pessoal do WhatsApp eu não tenho acesso depois porque eu saio daqui fica aqui o computador as coisas ficam aqui eu não tenho acesso então por isso eu priorizo aqui o pessoal do WhatsApp mas algumas questões que eu vejo aqui no Facebook e essa então especialmente eu me fiz questão de responder o Djalma Shaqueline lá de Nova Iguaçu ela gostaria de saber como a doutrina espírita explica esses acidentes graves que acontecem no final do ano com mortes coletivas tem algum fenômeno espiritual que explique porque no fim do ano ocorrem esses desencarnes horríveis? pergunta Jaqueline olha meia que Jaqueline você se fixou no final do ano no final do ano eles ocorrem o ano todo em todas as partes no carnaval principalmente no carnaval principalmente não há sua discriminação por parte de Deus quando a grande movimentação de pessoas eu posso dizer pra você com absoluta certeza que nós atraímos esses acidentes com absoluta certeza eles constam do nosso passado culposo essa que é a verdade são as reparações tem até uma busca interessante do Fagner que ele diz se você errou tem que se cuidar sentimento ilhado justo e amordaçado volta a incomodar então acidentes coletivos são almas coletivas almas que se encontram na parte espiritual e elas cometeram crimes que praticamente quase que são iguais não são iguais mas estão parecidos eles então fazem uma junção fazem uma combinação para que possam resgatar coletivamente mas as mortes são individualizadas mesmo morrendo 100 pessoas na mesma hora como morreram aqueles jogadores da Chapecoense a morte é individual para cada um cada um sente a morte de acordo com o seu passado de acordo com as suas experiências no campo da carne as mortes não são iguais uns sofrem mais outros sofrem menos outros não sofrem nada tudo depende das experiências que nós estamos realizando então é muito comum inclusive até agora ainda não vi mas tem também os chamados assim profetas que profetizam para o ano novo vai morrer um artista mas não diz o nome do artista não diz a idade não diz aonde quer dizer aí fica difícil você identificar esses companheiros agora esse acidente pode ficar tranquilo que acontece em todos os dias dos anos dos anos em todos os anos em todos os meses em todas as partes do mundo alguma coisa que você está é verdade é isso o calendário na realidade é uma convenção nossa o planeta nós inventamos o planeta Terra leva esse tempo 365 dias para dar a volta em torno do sol mas não quer dizer que essa volta começa no dia primeiro de janeiro porque é uma convenção nossa inclusive esse nosso calendário é do século XVI já houve outros calendários antes os judeus usam outro calendário o fim do ano dos judeus geralmente é em setembro a China também a China é fevereiro então não há essa relação do calendário físico porque hoje no planeta nós vivemos diversos calendários e com o que vai acontecer com nossas responsabilidades de passar por determinada situação ou não eu acho que talvez chama a atenção porque como é uma data que toca muita gente o noticiário chama a atenção para isso mas se você for ver todo dia acontecem essas coisas tristes infelizmente nós aprontamos muito e os escândalos estão aí como disse o Cristo aí de nós parece que até os signos estão defasados não são os que estão aí atualmente com certeza não com toda certeza o Jorge Luiz da Pavuna obrigado Jorge ele está dizendo aqui que tem perguntas no Youtube sobre o programa de semana passada depois eu vou dar uma olhada lá no primeiro tempo que eu estiver disponível eu vou dar uma entrada lá no Youtube para olhar para ver nosso amigo aqui final 7041 que não colocou nome obrigado pelo seu monte de coraçãozinhos aqui obrigado deixa eu ver se ele colocou nome aqui fala de Jalma que eu sou fã meu nome é Vladimir ah sim então ok Vladimir mandou aqui um monte de coraçãozinho aqui de Jalma muito obrigado adoro o coraçãozinho obrigado o nosso amigo amiga ela bota uma foto aqui mas está diferente é a Rita de São Gonçalo é possível que uma criança que desencarnou aos 8 anos de uma forma trágica segundo ela atropelamento mande uma mensagem pedindo para a mãe acender uma vela para ela Antônio veja bem ela pergunta se é possível possível é mas eu acho muito pouco provável porque também ela não diz o tempo que levou isso eu pressuponho que você está se referindo a uma coisa que aconteceu logo em seguida ou pouco tempo depois eu acho que qualquer pessoa não pode ser criança ser adulto que morre de uma forma trágica vai passar por um tempo considerando o tempo nosso aqui terráqueo muito grande na espiritualidade até poder se reencontrar se refazer do trauma então não acredito que eu tenha condições de vir quase que imediatamente mandar uma mensagem é como eu estava falando naquela primeira pergunta do programa são lendas que se criam e as pessoas estão emocionadas estão com o coração dolorido e acabam aceitando e infelizmente as pessoas entendem que a doutrina espírita está hoje com uma certa proeminência e às vezes na sociedade e se valem disso para criar essas coisas e às vezes causam até mal às mães aos pais com essas notícias que no meu ponto de vista não devem ser verdadeiras ressalvo que poder pode tecnicamente é possível mas eu acho muito pouco provável acontecer uma coisa dessa alguma acrescentagem um sonho foi mediúnica não, ela disse foi mediúnica mediúnica então ainda há um problema grave que é o problema do médium pode não ser uma coisa séria se tivesse uma idade maior para 15, 20 anos e tivesse sido acostumada pela mãe a acender velas e a igreja a acender velas pode ser que acontecesse como o Antônio Mendes poderia acontecer mas com essa idade ainda morrendo violentamente fica muito difícil mas muito difícil mesmo é porque os espíritos nos dizem que as mortes violentas todo mundo que desencarna violentamente cria um trauma muito grande e que o espírito precisa de um tempo razoável dentro do nosso calendário aqui para se recompor e normalmente isso ele não vem estando nessa situação de ir recompondo internado no hospital ele não vem trazer uma mensagem dificilmente ele vem poderia até algum familiar algum parente um outro espírito vir em nome dele para dizer ele está bem ok para acalentar a família mas o próprio espírito vir também concordo que é bastante difícil um abraço para você é a nossa amiga Rita lá de São Gonçalo a Vera Pestana manda aqui um pensamento de Shakespeare que é muito bom Vera né gente antes de brigar faça as paz antes de morrer viva antes de brigar perdoe então são coisas que nós precisamos estar atentos constantemente todos os dias precisamos dessa de estar atento a isso e a nossa amiga ela vê se ela se identificou aqui ah não amigo sou o Emmanuel de Cascadura queria saber se falam quando falam se falam que o filho puxou ao pai realmente é verdade isso isso o espírito ou como o espiritismo explica isso muitas vezes falamos isso de parentes filhos ou o filho puxou a mãe puxou a avó e tem isso dentro da como é que a doutrina espírita explica isso Dijão para o nosso amigo na realidade é um pieguismo dentro das próprias famílias é muito gostoso você dizer que o seu filho é a sua cara ele é igual a você que ele tem os seus dotes e tudo que você faz ele faz isso é muito interessante mas na realidade os espíritos são diferentes agora o corpo físico pode geneticamente nem parecidíssimo eu me lembro de um pai e um filho lá na rosa que ele andava daquele jeito caipira ele ia na frente e o filho ia atrás mas era igualzinho ele ia para a direita e para a esquerda e o filho atrás as pessoas riam quando vinha aqui mas o rosto era igual as pernas torta igual agora o espírito é diferente os espíritos são diferentes possuem dotes diferentes dificilmente você encontra um filho eu tenho seis filhos não tem nenhum que me puxou assim até na casa graças a Deus com certeza então não tem nenhum no exército só para conversar nenhum que me exerce olha o bullying aqui a coisa de já Deus é pai mas olha veja bem nós somos ensinados na doutrina e somos atraídos pelas nossas similaridades os espíritos se atraem pelo seu modo pelo seu jeito pelas suas vibrações eu costumo dizer que pelos seus gostos então as pessoas tendem a se juntar quando tem gostos semelhantes por exemplo o Aldenir e o Djalma aqui eles estão sempre juntinhos você pode reparar porque são dois flamenguistas eu sou o velho branco aqui da história entendeu então não faço parte daquela comunidade agora por isso é que os filhos podem parecer com os pais nos gostos no comportamento com os avós com as mães porque a gente de mesma tribo já vem nascendo junto há muito tempo e tem gostos parecidos e geralmente aprontaram coisas juntas coisas não muito boas e agora vem para se acertar por isso que tem que parecer coisa lógica que pareça estranha que não pareça porque são pessoas que tem gostos parecidos e tem que ser assim senão como é que fica a gente tem que apurar o gosto só isso é afinidade os espíritos se reúnem por afinidade e por necessidade como começamos o programa aqui hoje logo no início do programa falamos daquela menina que a família tinha problema que ela não queria participar porque a família gostava de coisas que ela não gostava esses espíritos não estão ali por acaso se reuniram por afinidade e ela que está ali no time e não tem afinidade está ali para ajudar para ensinar então essa parentela essa aparecência é natural fisicamente mas lembramos aqui espírito não gera espírito nós geramos corpos fazemos corpos aí a genética genética espiritual é um outro aspecto que a gente ainda não conhece e por favor não estou falando genética espiritual por favor não digam o que eu estou falando depois de genética espiritual é uma metáfora é uma metáfora exatamente o Marcos lá de Sampaio ele diz que as pessoas ele pergunta aqui Antônio as pessoas tem karma eu você todos nós temos dívidas a pagar e ele pergunta instituições também tem karma olha só a instituição em si não mas os componentes da instituição com certeza criam para ela um karma nós acabamos de falar aqui das pessoas se atraem pelos seus gostos ora se eu vou participar de uma instituição por exemplo eu participo aqui da instituição Fundação Paulo de Tarso por quê? porque o meu gosto é parecido com o gosto das pessoas que também participam desta instituição nós temos gostos parecidos ideias parecidas então nós nos aproximamos formamos um grupo e aí muitas vezes nós precisamos resgatar coisas juntas que com certeza também não é a primeira vez que estamos juntos devemos ter feito no passado coisas boas e coisas não boas e agora estamos juntos para consertar porque eu costumo dizer ninguém faz nada sozinho nesse universo nem coisa boa nem coisa ruim ninguém faz nada sozinho tem sempre companhia para aplaudir para as coisas boas e para as coisas ruins e na hora de acertar temos que acertar juntos também nem que seja o primeiro arrependido virem ajudar aquele que ainda não se arrependeu então aqui nessa instituição há um karma para essa instituição criado pelas pessoas que participam desta instituição elas estão com o objetivo aqui de trazer a doutrina espírita para todos porque que nós temos esse compromisso porque nós aqui na nossa consciência sabemos que no passado devemos ter feito coisas que desviaram as pessoas do caminho agora nós temos que trabalhar para juntar as pessoas no caminho de novo e aprendemos que o espiritismo também seja uma maneira mais interessante e mais inteligente modestamente falando de proceder nessa ideia por isso nós estamos juntos então acredito que as instituições não fisicamente não o CNPJ aqui da instituição que vai ter karma mas os componentes com certeza alguma coisa acrescentada de jama não o que ele falou é correto são as pessoas que criam o karma para as instituições e até para siglas o nazismo por exemplo não há dúvida disso a inquisição as cruzadas foram carmas que foram criadas por pessoas quando eles forem resgatar o que fizeram no nazismo vão ter que resgatar cada um num canto é muito difícil vai ter que se juntar numa outra instituição para consertar o que fez ou para continuar aprontando essa prova ali lembrando aqui me lembrei aqui uma mensagem do Humberto de Campos está no livro chamado Boa Nova não é Cartas e Crônicas do Cartas e Crônicas do Humberto de Campos que ele fala da tragédia do circo lá de Niterói daquele circo que pegou fogo em Niterói e ele diz que são cristãos ou são cristãos não são romanos do primeiro século que faziam grandes festas queimando cristãos e botando cristãos lá para os leões e que cerca de 18 séculos depois conseguiram se reunir todos numa comunidade morando em Niterói e que todos foram ao circo naquela manhã onde pegou fogo e matou tanta gente não é o circo que tinha o karma como uma instituição era as pessoas que estavam ali que deviam essa coisa a lei deviam e tinham que saudar a lei eu acredito que devem ter passado por outras reencarnações expiatores e essa foi a última muito possivelmente Isabel Mirandela Isabel a gente vai onde é convidado quando me convidam eu vou se for possível eu vou mas não posso me oferecer para trabalhar quando me convidam eu apareço se tiver espaço na minha agenda o Edivar lá Edivar Oliveira Arrabal ele diz aqui as agências espaciais mostram que Marte é um planeta desértico afinal a vida no planeta Marte como são os seres de lá como é que a doutrina espírita explica isso Mirandela Djalma olha meu querido amigo todos os planetas todos eles sem exceção com certeza devem ser habitados com certeza agora não como corpos humanos como nós estamos aqui o fato de não ter pessoas visíveis não quer dizer que o planeta seja inabitado lá habitam espíritos e segundo se sabe espíritos mais evoluídos que os nossos aqui com certeza a Marte é um planeta cuja evolução é maior do que a nossa agora não quer dizer outra coisa os corpos de pessoas que habitam para eles diferentes não tem obrigatoriamente ser indentos ao nosso quando eu vejo essa figura do ET que faz aqui parecendo uma lagaí isso é uma brincadeira porque o ser humano aqui na Terra quer desmoralizar os outros isso é verdade quer se clamar mais bonito agora eu sou bonito o outro é feio eu sou bonito só pode ser eu meu Deus do céu isso é horroroso isso é uma discriminação terrível me lembrei de uma brincadeira aqui me permitam a brincadeira o tempo está acabando mas no filme o planeta dos macacos há um diálogo entre os macacos e um elogiando o outro lá o macaco que ele é muito bonito e olhando para o ser humano como esse pessoal é feio com certeza como é estranho essas pessoas mas isso acontece em todos os setores da vida quando você chega perto de um lago perto do lago que está alinhando quando os peixes estão nadando lá eu já pensei isso como é que eles podem viver aí sem oxigênio ele deve estar pensando como é que eles podem viver aí fora da água com oxigênio entendeu com oxigênio então cada minhoca por exemplo 10 metros você caiu está lá uma minhoca está uma cobre de duas cabeças como é que ela pode viver sem oxigênio como você pode viver aqui com oxigênio então a gente tem que respeitar o respeito à vida nos dá condições de entender seres não só aqui da Terra que são também diferentes como de outros planetas eu não vejo problema nenhum com o ET com qualquer outro planeta agora não tenho condições ainda de assimilar a presença deles como você vê teria medo Antônio alguma coisa a vida em todo o universo a vida não existe vácuo no universo veja bem se nós formos pensar que diz lá o livro dos espíritos que o universo é composto pelo princípio espiritual e o princípio material e ambos se originam no fluido cósmico universal e o fluido cósmico universal está presente em todo o universo então se há princípio inteligente e princípio material em todo o universo onde há o princípio inteligente a vida pode ser microscópica submicroscópica pode ser o que for mas que a vida há não há talvez para a nossa sensibilidade poder detectar mas que a vida há no futuro talvez nós consigamos detectar como são os personagens não estão lá falando os personagens lá em Marte ou em Vênus ou em Saturno onde quer que seja na Lua mas que há com toda certeza o Adré Luiz do livro Enfrução de Dois Mundos ele faz uma assim uma introdução a respeito do fluido conversal e diz o seguinte o fluido cósmico universal diz o Adré é o alço divino o alço é alguma coisa que sai de dentro ele diz é a força nervosa do todo poderoso que é Deus e aí vem aquilo que você afirmou aí tudo que existe no universo diz ele está mergulhado nesse fluido como se fôssemos peixes dentro do oceano imenso achei isso lindo demais é uma grande verdade estamos mergulhados no fluido cósmico universal com toda certeza então há vida em toda parte não tenhamos dúvida a respeito disso bem estamos fechando aqui o programa só que a Daniele Beninca ou Beninca é verdade que quando um cachorro desencarna ele reencarna imediatamente segundo os espíritos sim Daniele o animal é aproveitado é reencarnado quase eles usam essa palavra quase que imediatamente não que ele tenha uma individualidade ainda ou que ele tenha consciência de si mesmo mas ele é o princípio espiritual o princípio inteligente que habita aquele animal ao deixar um corpo ele é reaproveitado me permita aqui o reaproveitado ele é reencarnado quase que imediatamente segundo os nossos amigos espirituais Isolina Povil verdade pureza de alma é a verdade é por aí obrigado a Isolina a Aparecida Ribeiro também a Rejane Prado Lima Cláudio Fernando Márcia Rodrigues Patrícia Conde Rita Santos Isolina Povil já tinha falado aqui ele apareceu de novo tem tanta gente participando aqui que depois quando eu chegar em casa me permitam eu vou responder a cada um de vocês tá bom nós estamos fechando aqui o nosso espaço o nosso tempo agradecendo enormemente aí a sua participação pedindo de novo ao Luiz Felipe que por favor nos escreva colocando o programa e o dia aqui em que cometemos a garfe contra ele para podermos corrigir isso e agradecendo aqui o Antônio de Pádua ao Djalma Santos ao Cláudio Almeida ao Caio Ferreira a Sheila Barbosa e a você que está aí do outro lado que eu não sei o sobrenome mas a você nosso ouvinte muito obrigado um grande abraço e até o nosso próximo programa se Deus quiser a rádio Rio de Janeiro a emissora da fraternidade apresentou respondendo aos ouvintes A ضi A A A A E aí